Didi, que coisa mais linda! Como é o nome dessa árvore aqui exótica? Essa árvore chama-se Barriguda. É uma árvore típica do sertão da Caatinga. Essas aqui são letras que alguém escreveu aqui, deixou a marca. Olha que interessante! Parecida com aquelas... Maravilha! Isso aqui é rupestres, essas coisas assim. Isso aqui é a Barriguda, árvore típica do sertão. Coisa mais linda, eu nunca tinha visto. Olha só como o tronco dela é fino, começa fino e olha a largura que ela vai ficando. Coisa mais linda, parece uma mulher, né? E lá em cima ela afina, aí solta os galhos. Coisa linda, cara! A natureza é muito linda, perfeita, né? Perfeita! Eu nunca imaginei de encontrar uma coisa tão linda. Essa Barriguda provavelmente que ela... Eu já estou com 46 anos e ela já existia. Provavelmente que ela seja uma árvore centenária. Possivelmente! Com certeza desde quando... Ela não parece uma mulher? Com certeza! Essa árvore com certeza desde quando existe. Na natureza ela já existe. Certo! Verdade! Agora vamos explorar mais algumas coisas, tá bom? Uhum! Olha, Didi, outra aqui interessante! Como é o nome dessa? Essa é... Mulungu! Mulungu! É uma árvore que tem um... Gente, olha os espinhos dela! É! Olha que coisa, menino! Mulungu! Eu não conhecia... É uma árvore caroçuda, espinhosa... É verdade! Porém muito bonita! Ela cresce muito! Essa é uma árvore nova! Ela fica praticamente grossa igual a Barriguda! Não Barriguda, mas a... Bem grossa! Bem grossa o tronco, né? E essa é nova! É! Valeu! Vamos nessa? Olha outra aqui! Agora essa também eu não sei o nome dela, não! Você sabe me dizer? Essa é um Burana de cheiro! Hum! Tá! Eu já ouvi falar, mas não conhecia não! Uma árvore típica do sertão! Ela é lisa! Uma madeira lisa! É verdade! Bonita, né? Essa é a madeira que serve para fazer cerca viva! E também ela é muito medicinal! Já ouvi falar! Eu vou pesquisar e depois eu te conto! Bora! 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 Pé-de-pitomba! Quem aí conhece pitomba? Um pé de cajueiro! Muito legal! É o máximo!